Como vai ser os atores que irão somente submeter aos contratos? Como garantir os direitos conexos, autorais e de imagem? Vamos lá, legal. E, às vezes, os contratos, eles normalmente são enviados e impõem. E o artista precisa trabalhar. Ele não quer perder aquele trabalho. Então, o que ele vai fazer de falar assim, não, não vou aceitar isso, porque, às vezes, ele se sente tão encurralado, tão... Claro. Porque ele fala assim, se eu não aceitar, eu perco o trabalho. E, se eu aceitar, eu vou ser prejudicado, porque eu vou usar a minha imagem, a minha voz, e não vou precisar de mim como pessoa física, porque eu vou colocar uma inteligência artificial. Claro. A gente tem que pensar, mais do que como somente consciência social, a gente tem que pensar na sociedade que a gente vai construir. Eu vou insistir nisso. A inteligência artificial em cláusulas contratuais não é algo determinante. Ou seja, não é necessário que um ator, uma atriz, um locutor, um dublador tenha que ceder seus direitos para nenhuma empresa, para que o que ele tem de mais valioso, que é a imagem, a voz ou a sua corporificação, seja utilizado por uma ferramenta de inteligência artificial. Não é necessário isso hoje. Se não é necessário, cláusulas assim não precisam ser assinadas e não precisam ser aceitas. Não é obrigatório. Não são obrigatórias. Não está em lei. Não, não está em lei. Não faz sentido que seja assim. Então, o que eu digo, assim, tem sido muito provocado. E hoje, então, as pessoas vão assistir e vão saber que a gente está gravando aqui depois da greve dos atores do início nos Estados Unidos. A gente pode falar sobre isso. Segue, tem que falar que está explodindo o tema. Exatamente. O que acontece? Quando um ator é convidado para ele participar de uma obra de audiovisual, é razoável, ainda que eu questione de muitas formas, mas é razoável que o contratante queira ter a concentração de todos os direitos, seja dos atores, dos roteiristas, dos diretores e tal, para que ele possa fazer a obra circular. O sistema norte-americano é assim, o sistema de copyright. E a obra circula. O sistema brasileiro vem do sistema francês e ele prevê a possibilidade de circulação, mas a gente precisa que haja uma remuneração adicional. Essa é a luta da Interartes. É isso que a gente vai buscar numa alteração da lei. E eu conto com todo mundo apoiando a gente nesse segundo semestre de 2023. A gente precisa que isso seja uma demanda social. E não é só corporativista. É social porque, se você mata o artista, mata a arte, que é o que te faz ter uma vida melhor. Esse é o ponto. Sabe, Nani, as pessoas acham que qualquer defesa dos artistas tem que ser levada assim, ah, já vem os mamadores de teta, já vem não sei o quê. Não, se você mata todos os artistas, a sua vida é pior. Esse é o ponto. As pessoas precisam entender. E cada vez menos pessoas querem ser artistas em todas as áreas do desenvolvimento artístico. Cada vez menos surgem artistas das artes plásticas, atores, atrizes, diretores, roteiristas. Talvez são cansados. Por quê? Os novos não querem. Por que vão submeter alguma coisa? E aí a inteligência artificial vem rasgando. E fala assim, já que eles não querem, nós temos essa opção aqui. Fazemos um igual a ele que você quer. É isso. Pegando todas as informações que são alimentadas por ser humano, que aí ele cria da forma que eles acham cada um que vai mexer naquele aplicativo. E ela cria e fala... E essa é a dúvida, porque às vezes os clientes estão pensando tanto em lucrar sempre neles, no caso das corporações assim, e eles falam assim, é mais fácil eu usar então um robô, uma imagem, mídia impressa, por exemplo, do que eu pegar um uso de imagem. Não vou pagar, não vou pagar diária, não vou pagar estúdio, não vou pagar elenco, não vou pagar ninguém. E vai ser rápido e prático.